Então, pessoal, eu vou compartilhar a tela, eu fiz aula no PowerPoint, a Mônica me propôs fazer um PowerPoint para que vocês pudessem também, enfim, se inspirar e fazer os alunos de você. E a minha proposta é, como eu sou da área de artes visuais, eu pensei em algo voltado para as alunos de arte. Então, eu criei uma espécie de galeria de arte, e cada vez que o leitor, no caso, ele clica numa obra, ele entra, vai entrando, vai entrando, não é nada linear, assim. É bem como vocês viram, dos conceitos de teatro e de digital, eu trabalhei com animações, texto em movimento, imagens, sons. Então, eu vou mostrar para vocês. Hipertensualidade, né, Roberta? Hipertensualidade. 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 Isso, principalmente, estou usando muito intertexto. A ideia é o seguinte, como o PowerPoint é muito arquitativo, muito utilizado na escola, é um pouco utilizado no respeito aos recursos que ele tem, e o que a Roberta vai mostrar, vocês vão falar assim, é PowerPoint? Porque não parece, não. Então, por isso, eu quis que ela fizesse o uso do PowerPoint. Está aumentando? Sim. Pode aumentar. Ela está aumentando. Ela está aumentando, ela está certa. Ela está aumentando, não. Aqui, no caso, começa, né? São três artistas que eu coloquei como início, assim, que depois vai dando entrada para outros artistas. Então, em todas as telas, tem algum tipo de balão indicativo para dizer o que o Leandro tem que fazer ou o que ele quer fazer. Então, aqui, por exemplo, aqui nas bandeiras, eu coloquei o nome dos artistas e a data de nascimento. Vou começar pelo Mangóli, não. Então, primeiro, o Leandro tem que saber que apareceu a mãozinha e tem uma hiperlímpia ali, né? É, não, desde assim, aqui está dando a indicação que, ah, bem-vindo, vamos começar a visita, só que um dos quadros para iniciar, então... Já tem informação. É, no caso, tu pode escolher, né? Ou aqui, ou com a Liliane, ou a Charlotte, ou o Mangóli. Daí, eu vou começar pelo Mangóli, então. E aí, eu vou começar pelo Mangóli, que eu coloquei o índio, que vai dar para um outro lugar. Então, aqui também, no caso, o leitor tem que ter um instinto de curiosidade, né? Para saber o que tem para não ter. Aqui, por exemplo, eu coloquei um link do YouTube. Então, tem essa opção de colocar vídeos direto no YouTube, mas vocês não precisam baixar os vídeos. E aqui eu coloquei uma obra do Mangóli, que eu achei na internet, que ela é de realidade virtual, então... E, por exemplo, botar mais pra cá. Vocês viram que eu estou fechando ela aqui, né? Vamos! Vamos. Vamos. Vamos ficar aí, gente! Valeu! 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 Valeu, Chachá. Aqui também, eu coloquei vários penincos aqui, que dão para outros lugares também. Mas antes de eu mostrar pra onde vai, enfim, eu fiz um teste aqui no violino e eu coloquei só pra tocar, assim, como se fosse música ambiente do ateliê aqui, assim. E se tocar no instrumento ali, vai dar uma música. Eu fui nessa aqui, na Charlotte, Charlotte Salomon, que é um artista alemão, Arsene Auschwitz, é pouco conhecida, por isso que eu peguei a rosto dela. Então, aqui vai também aparecer várias indicações e outros links também. E aqui vai pro Edgar Degas, das bailarinas. É, pra ter uma música não tá tocando, não sei por que tá tocando agora. Tá, aí aqui também a mesma lógica, toca onde tem as indicações e aparece. Roberta, nós estamos aqui, boca aberta, com a música verde. Chocada! Essa obra, ela limpia a mão e assim. Então, é que, por exemplo, eu coloquei, isso aqui é clip, é um bonequinho que ele come parado, assim. E, deixa eu mostrar aqui dentro, animações, tem muitas animações aqui que vocês podem, tipo, explorar, assim. Mas, eu coloquei uma animação que ele fosse dar a impressão que ele tá correndo de lá pra cá. Então, ele vai repetindo esses passos até chegar lá. E aqui... A imagem você escolheu na internet. Isso. Estão tudo na internet. Copiou a imagem, jogou no PowerPoint, só pra tirar o processo. Peguei o PowerPoint. Isso. Depois, escolher uma animação. Peguei esse... Essa animação de linhas, que fosse correr da direita pra esquerda e que tivesse um tempo. Aqui tem o painel de animação, o PowerPoint. E aqui você pode escolher se iniciar a animação ao aplicar, iniciar com o anterior ou após o anterior. Então, do fato, vocês podem fazer uma... Como se diz? Uma linha do tempo de animações aqui. Tem um painel. Então, o que que começa antes? Agora, eu quero que comece escrevendo o nome da obra. Então, é animar primeiro a obra. Depois, entende? Vocês vão laçando aqui. Isso a gente faz muito, gente, ó. Só um pouquinho, pra vocês lembrarem. Isso de animar um, dois, três, a gente faz muito em apresentação. Primeiro, terço, segundo, terceiro. Isso a gente já sabe. É a mesma coisa. É. Tá? Colocou? Colocou o som. Colocou o som. Colocou o som. Colocou o som, comentais. Ah, colocou o som. Colocou o som. Colocou o som, gente. É, esse mesmo, um vídeo, em cinema, som, aqui. E seria, áudio. É áudio do meu PC. ou vocês podem gravar a mão direto no PowerPoint. E daí aqui também tem a opção de, por exemplo, opções de efeitos. Aqui eu coloquei o que parece em função depois do episódio atual. Mas ele pode continuar durante toda a sua apresentação. Aquele som pode ficar só nesse slide ou mudar para outro slide. Ou ele pode, tipo, ser contínuo ou uma música de fundo, sabe? Entendi. Eu vou inserir uma imagem. Ó, vocês veem como é fácil, né? Vou lá para a imagem e inserir embaixo. Ok. Isso. Daí vamos dizer que tenha mais um slide aqui depois. Digamos. Você tem que criar um slide ou dois. É, já tem que ter outros, assim. Tá bom. Aí você vai selecionar a imagem e inserir link. Aí aqui vai aparecer página da web. Aí se quiser página da web vai só colar o endereço. e no caso eu coloquei que colocar neste documento. Então vai aparecer os slides, todos os slides que eu tenho dentro do documento. Então, se eu quero um último slide lá, eu vou colocar slide 18. Se quiser, se eu quiser primeiro colocar a olhinha no slide número 1. Entendeu? E aparece a visualização aqui também. Se tem um principal slide. Eu vou. Slide 18. Ok. Aí ele vai sair com o ninja. A gente vai fazer o teste. Não vai acabar. Viu, gente? Não faz? Uma galerinha, ela, ela te abre, ela te abre porta. Então eu pensei nisso, ah, quadros que eu pudesse entrar dentro. Então, assim, foi nisso que eu fiz, assim, pesquisando artistas e o que eu poderia inserir de obras e links. Então, o que eu sugeriria para vocês era pensar em algo que vocês gostem da disciplina que vocês lecionam, ou não sei, e tentar criar uma história ou algo que não seja linear, mas que vocês saibam, não é linear para o leitor, mas que vocês saibam qual é a ordem ou como que ela, por exemplo, do que um slide pode levar para o outro. Só a primeira questão. Olha como é que muda a estética do PowerPoint só para se zé. Não é? Não é? Você estava falando com o grupo anterior ali, para a gente sair da estética comum, limpa e estética diferente. Cada hora eu vou ver sozinha, levaria de sozinha para a vovozinha e para o outro. Pode seguir dois caminhos. Não é? Não é? Pode seguir dois caminhos. Não é? Ah... É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri